É, rapaziada, esse aqui, vou falar bem a verdade pra vocês, hein, eu acho que ele não vai ficar muito tempo mais aqui em casa, mano, o nosso Audi R8, né? Pois é, ele mesmo. Ai, 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 por quê? Porque eu faço escolhas difíceis na minha vida, rapaziada. Fala, férias, fala. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô mais ou menos de boa, mais ou menos de boa porque, mano, eu tô vendendo meu carro há 20 dias aí, tá ligado? E na última semana apareceu várias propostas, várias propostas mesmo, muito mais do que eu já tinha recebido. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha recebido proposta de trocas em carros, apareceu algumas propostas de pagamento à vista, porém, muito baixa. Só que, nessa última semana, de quinta-feira pra cá, se eu não me engano, foi de quinta-feira pra cá, apareceram algumas propostas, mano. E, tipo assim, que eu tô achando que, mano, que meu carro vai embora. Sério, eu tô achando que meu carro vai embora. O porquê disso aconteceu é que o seguinte, antes, eu que tava resolvendo esse negócio aí de quem poderia comprar o carro, de quem tava mandando mensagem no meu anúncio. Só que, com isso, eu vi que, tipo assim, que tinha bastante gente que apenas queria falar comigo, que queria bater um papo com o 021 aqui. E, mano, isso acaba, tipo, me atrapalhando nesse processo, né? Porque eu acabo, daí, conversando, e quando eu vou ver, mano, é, tipo assim, alguém que queria um salve e tal, ou coisa do tipo. Aí eu mando o salve, né, mano? Só que daí, tipo, eu acabei, tipo, deixando, às vezes, de responder quem realmente tava querendo comprar o carro e tal pra conversar ali, sendo que não era uma negociação concreta. E eu pedi ajuda pra um amigo meu, pra ele pegar e me ajudar com isso. Mano, o negócio tá fluindo. O negócio tá fluindo, que apareceu, tipo, umas propostas aí que eu tô achando que já não vai dar mais pra, tipo, arrumar pretexto pra continuar com o carro. Porque realmente algo, colocando na balança, vale a pena. Então, por isso, eu tô achando que o R8 vai acabar indo embora essa semana. Isso mesmo, rapaziada. Essa semana. Vocês viram, mano? Dá uma dó. Eu acabei de ligar o carro aqui, ó, cold start. Vocês viram o bagulho? Tá, já liga, sai berrando, tá ligado? Agora aqui, ó, já deu até uma esquentada, né? Já até baixou o cold start. Que coisa linda esse carro. Vou abrir aqui, ó, o motorzão aqui, né? Vou mostrar aqui, ó, esse motorzão aqui. Que selo, ok? V10zão. É, moleque. V10zão aí, matei a vontade aí de ter um V10zão, hein, rapaziada? Né? Vocês que me conhecem, sabem que desde o começo do canal, sempre que eu vi um carro com motor V10 na rua, eu pirava, né? Eu pirava. Muitas das vezes foi o R8, muitas das vezes foi a Lamborghini Gallardo, né? Que tinha na rua. E a própria Huracan, né? E, mano, se um V8 já fazia eu parar no meu momento ali pra ficar observando, vocês imaginam o V10. Eu sei que, assim, realizei um sonho, curti bastante aí com esse carro aí. Tipo, não tenho o que reclamar dele. Não tenho o que reclamar dele, né, mano? Infelizmente, aconteceu aquele acidente, aquela batida no final do ano passado. Porém, tudo foi resolvido. Gastamos a nota, gastamos a nota, se não me engano, gastamos aí 120 mil reais pra arrumar esse carro. Mas o negócio ficou zero e a gente aproveitou aí tudo que dava pra aproveitar com o R8. E agora, eu tô querendo ir pra outra etapa, né, mano? Uma etapa, assim, de um carro, assim, que eu acho massa. Um carro, assim, que eu curta o rolê. E um carro, também, que sempre foi o meu sonho. Que, no caso, é o que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. O motor V10 é um motorzão, mano, pica, né, pica, 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 pica. Porém, ele tem algumas restrições, né, pra gente poder andar, né? Por exemplo, pra viajar, talvez não seja muito bom. Pra ir em alguns lugares onde a estrada não é muito boa, não é muito bom porque ele é muito baixo. Então, tipo, tem várias coisinhas aí, sabe? O lance aqui é o seguinte, a vida é feita de ciclos, né? E algumas coisas tem que ir pra outras melhores vim. Então, o R8, mano, eu acho que vai embora essa semana. Ó, vou dar uma última aceleradinha aqui, né? Antes da gente entrar ali pra dentro. Já deu esquentada? Esquentou um pouco, viu? Vai ser ronco, mano. Você é doido. Ó, vou desligar aqui. Você é doido. E eu vou mostrar ali pra vocês agora qual que é o carro que tá na minha mente aqui. Que, pra ser sincero, tem um fortíssimo potencial pra ser o meu próximo carro, né? Eu tinha mostrado pra vocês a Porsche 911, que eu falei que eu piro nela. Eu acho um carro, assim, muito louco. Porém, a 911, eu comentei com vocês que eu achava ela muito pequena por dentro. É um carro, assim, que parece ser um carro conversível. De tão pequeno que é por dentro. Porque ela tem os dois bancos da frente. E o banquinho de trás, mano, é muito curtinho, assim. É muito pequeno. Acaba, assim, que eu acho que não cabe ninguém no banco de trás. Então, vocês vão entender o porquê esse carro que eu vou mostrar aqui agora pode ser. E tem grandes chances de ser um novo carro aqui do canal. E o meu carro pra fazer os vídeos aqui. É um carro que vai dar pra trolar em terceira. É um carro que vai dar pra fazer pegadinha. É um carro que vai dar pra viajar. É um carro que vai causar demais. Se der certo, né? Se der certo. Então, ô Manico, eu vou mostrar pra vocês do que que eu tô falando. Rapaziada, o carro que eu tô falando, mano, é a Porsche Panameira. Sério, é a Porsche Panameira. Eu vou explicar nesse vídeo aqui o porquê da Porsche Panameira. Pra começar, esse vídeo aqui. Olha esse launch control aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Tá louco, tio? Se liga, se liga. Mano, animal demais, velho. Tipo, eu não sei nem se essa daqui é o modelo que eu consigo comprar, viu? Porque essa aqui é uma Porsche Panameira Turbo. Mas eu não sei se essa aqui é só Turbo. Não sei se tem mais alguma coisa, sabe? Não sei se ela tem mais algum opcional ou coisa do tipo. Porque o jeito que abriu ali, o aerofólio, mano... Ah, você é louco, mano. Deixa eu dar um negócio, ó. Ó, vou mostrar uma outra aqui. Tem uma de um gringo aqui, né? Vamos ver essa do gringo aqui rapidinho? Antes de eu mostrar ele pra vocês. Esse aqui é o modelo mais antigo, né? Rapaziada, eu descobri uma coisa, mano. Essa semana, um amigo meu que me falou. Vocês estão vendo ali que a Panameira tem aquele reloginho, né? Eu achava que esse reloginho era opcional, apenas pra você poder ver a hora. Mas eu descobri que as Porsches que não tem esse reloginho, o Sport Chrono, que chama, ela não arma launch control. Ela não faz launch control, que é controle deslargada. Mano, que louco, né? Tipo, eu achava que era só pra ver a hora mesmo. Tipo, nada demais, sabe? Bagulho louco, mano. Vamos ver o gringão aqui, botando esse trem aqui pra sair? Vamos ver. É a turbo. Mas espera o motor, louco. Solta logo. Nossa senhora. Mano, a Porsche Panameira, rapaziada, é muito louca. Vocês estão vendo, né? A bichinha é forte, mano. Só que ela não anda igual a 911, né? Vamos falar, ah, que é a 911, não sei o quê. Mas, rapaziada, a 911, mano, ela é menor, ela é mais leve, ela é feita pra correr mais. A Porsche Panameira já é feita pra atender, tipo, outro tipo de padrão. Ela corre também. A gente tá falando aí do motor V6, né? Motor V6. Se eu não me engano, aí, acho que tem mais de 300 cavalos ou 300 cavalos, uma coisa assim, né? E, tipo, mano, parada é bom, mostramos, mano. É uma Porsche, ó. Vou abrir essa aqui. Só que essa aqui tá um pouco cara. Essa aqui é um modelo turismo, né? Então vou abrir outra já, que não é esse modelo aqui que eu tenho vontade de ter. Vamos abrir aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha essa daqui, rapaziada, ó. Essa aqui já tá falando de uma híbrida. Olha isso, mano. Ó, a híbrida. Igual que o nosso amigo do cofre tinha, né? Pena que ele vendeu já, né? Senão eu podia tentar comprar dele, hein? Ó. Você é louco. Olha esse discão. Mano, a traseira desse carro, que é a mais louca. E esse painel, tipo, mano, a lanterna traseira e o painel, velho. Tipo, eu acho muito louco. Além do console, né? Quer ver o console? Vamos abrir aqui nesse outro, né? Não sei o que, ó. Olha essa aqui, brancona. Mano, olha esse painel, velho. E, ó, tem o reloginho. Tem o Sport Chrome, né? Dá pra fazer o launch control. Esse carro aqui que eu tô vendo, esse modelo, esse ano, ela... O motor é gasolina e tem o motor elétrico também. Se eu não me engano, o motor elétrico, ele tem autonomia aí pra rodar 50 quilômetros, tá? 50 quilômetros. Olha os bancão. Nossa senhora, mano. Tem dois teto solar, né? Tem um pra quem tá atrás, um pra quem tá na frente. E atrás ali ainda tem um controle de ar-condicionado, né? E outras paradinhas. Olha o volantão dela. Essa, mano, top demais. E essa interna aqui eu acho que é a mais bonita, na minha opinião. Tipo, os bancos ali da cor clara, né? Caramelo, né? E a parte de cima do painel, preto, eu acho muito mais bonito, velho, do que inteiro caramelo, ou inteiro vermelho, ou inteiro branco gelo, né? Que essas cores aí de dentro. Olha isso, olha essa traseira, mano. Rapaziada, sério, esse carro, mano, é muito bonito, velho. Não sei, mano. Na minha opinião, é mais bonito que o R8, mano. Pelo menos o modelo do meu R8, sabe? Tipo, o R8, é igual falei, mano, foi a brisa de curtir um carro com motor V10. E esse carro aqui, ele tem outro propósito. O propósito dele é curtir o carro, né? Olha o painelzão do bagulho, mano. Sério. Não é por nada não, né? Mas bota o painel do R8 no bolso, né, mano? Tipo, não tem o que falar. É muito bonito, mano. Tipo, ó, vamos ver aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui por dentro, mano. 2019, essa aqui. Olha isso, mano. Que coisa linda, mano. Né? Olha ali, ó, o que eu falei pra vocês do painelzinho ali dentro, né? Essa luz de freio aqui, à noite, ela acende de fora a fora, né? Aqui o cara pegou e botou um filtrão, hein? Essa cor tá muito forte. Meu, vamos ver aqui rapidinho aqui no Google. Aqui, ó. Olha aqui nessa foto. Olha o jeito que é a lanterna dela de trás. Nossa, é tipo ciclope, né? Isso que é tipo ciclope o negócio, mano. Isso é louco. Muito bonito, mano. Muito bonito mesmo, véi. Louco demais, mano. Louco demais mesmo, sabe? Não tem que... Tem muito que debater aqui, não. Esse carro aqui é monstro por dentro. Olha isso. Mano, é uma nave, hein, véi. Uma nave, sério. Eu sempre tive vontade de ter uma Porsche. Vocês sabem. Gosto de comentar pra vocês, mano. Eu quero muito um carro onde eu possa viajar. Um carro onde eu possa, tipo, colocar minhas malas, né? Chamar mais gente pra ir comigo. Porque esse negócio de viajar dentro do carro com uma pessoa só não é legal. Tipo, eu sempre gosto de ter mais gente ali junto comigo quando a gente vai pra algum lugar mais longe, né? Até dentro da cidade aqui mesmo, dentro da minha cidade, sabe? Só eu e outra pessoa fica complicado, né, mano? Então, tipo, esse carro que sempre chama atenção pela boniteza dele, né? É um carro que corre a Porsche. É uma Porsche, mano. É uma Porsche das brabas ainda. Então, tipo, mano. Isso aí, rapaziada. Isso aqui tem um forte potencial aí, ó. Pra ser o meu próximo carro aqui do canal. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que o meu gosto tá ok? Vocês acham que é uma escolha certa? Eu vou tá lendo o comentário de vocês aí. Então, capricha. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!